Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 10 de maio, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito vou continuar falando sobre algumas coisas bacanas que pintaram na conferência Google I.O. E eu vou começar falando sobre duas iniciativas bem interessantes de acessibilidade, sendo que uma delas é suporte a código morse no teclado de e-board. O que rola é que os botões normais do teclado dão lugar a um botão de ponto e outro de traço, e essa opção já está disponível no e-board, lá para Android. Já uma outra iniciativa legal que pintou foi o aplicativo Lookout, que vai ser lançado ainda nesse ano, e que é voltado para quem tem baixa visão, daltonismo e outras condições desse tipo. Esse app aplica a visão computacional na câmera do celular e passa a falar, e emite sons também, que ajudam a identificar cores, objetos, textos também, e até pessoas. Seguindo com os anúncios do evento, o Google anunciou uma espécie de acessório da Android TV só para os desenvolvedores. Na verdade, esse é aquele aparelho que eu até cheguei a comentar dia desses, né, que tinha aparecido lá nos documentos do FCC nos Estados Unidos, e ele serve basicamente para ajudar o pessoal a desenvolver aplicativos e testar também, lá direto na Android TV. Agora, lembra que eu falei ontem daquela tecnologia bem legal, né, das chamadas telefônicas automáticas lá do Google Assistente, que limitam o ser humano de verdade para falar com alguém? Então, como não poderia deixar de ser, isso já virou uma polêmica danada. Tem muita gente questionando até a ética e a honestidade do Google, né, com esse tipo de iniciativa, e em resposta a isso o Google falou óbvio, né. Eles reafirmaram que é só um teste, né, está num estágio bem inicial, que no evento mesmo eles só mostraram lá a capacidade da tecnologia, mas que até o dia do lançamento, que nem eles sabem quando que é ainda, né, eles vão ajustar a coisa toda para que ela seja feita do jeito certo, em todos os aspectos. Aliás, falando nessa tecnologia do Google Assistente imitando seres humanos, eles publicaram lá um documento bem detalhado e bem interessante no blog de inteligência artificial da empresa, eu deixei o link aqui na descrição. Lá eles explicam mais a fundo, né, como que funciona essa tecnologia e dão outros exemplos de ligações telefônicas naturais feitas pelo Google Assistente, a coisa de novo é bem impressionante, vale dar uma espiada. Bom, seguindo com as notícias sobre o Google, eles anunciaram que a Waymo, que é a divisão deles de carros autônomos, vai começar a oferecer trajetos com carros autoguiados em Phoenix, lá no Arizona. Na verdade, eles já vinham testando os carros autônomos por lá, mas até o final desse ano o pessoal vai poder baixar um aplicativo para chamar um carro e poder fazer um trajeto. E, para fechar essa parte sobre o Google, vamos falar sobre o Chrome. A empresa anunciou que o Chrome OS vai ganhar compatibilidade nativa com o Linux, o que quer dizer, né, que logo logo o Chromebook, por exemplo, vai ganhar capacidade de executar códigos e abrir aplicativos Linux. Já a segunda notícia sobre o Chrome, na verdade, é sobre um bug. O que rola é que o Chrome recentemente, né, começou a bloquear o áudio dos vídeos que começam lá, tocar sozinhos na aba na internet, só que isso também está afetando milhares de jogos web, né, que também estão abrindo, só que sem o som. Aí, em resposta a isso, o Google falou que não tem muito o que fazer e que são os programadores, né, desenvolvedores que têm lá que mudar o esquema do áudio dos jogos deles para que eles voltem a funcionar normalmente. Bom, e já que o assunto é jogo, deixa eu comentar que a Niantic vai começar a convocar o pessoal do Pokémon GO para que eles ajudem a empresa, né, a construir lá um mapa 3D do mundo inteiro. A ideia é começar com espaços públicos, tipo praças e parques, para que lá na frente a Niantic possa oferecer a possibilidade do pessoal customizar a experiência imersiva da forma que quiser. Vale lembrar que recentemente, né, o Google Maps anunciou uma iniciativa muito parecida, então tá aí a Niantic, né, se mexendo para não ficar para trás aí nesse mercado de jogos imersivos customizados feitos com base no mundo real. E ainda sobre jogos, atenção à galera aí do público. A desenvolvedora do jogo falou que vai lançar ainda hoje, só que em caráter experimental, o terceiro mapa do jogo, que agora a gente sabe que se chama Senhu, que tem umas ruínas lá, inspiradas na Tailândia e nas Filipinas. O mapa vai aparecer das 11 da noite de hoje até segunda-feira de manhã para o pessoal poder jogar, e vai disponibilizar uma área de 4 km por 4 km para a galera poder lá ficar tirando uns nos outros. E por último, sobre jogos, ontem a Valve anunciou que vai lançar o Steam Link, Steam Video para Android e para iOS. A Valve falou que o Steam Link chega na semana de 21 de maio para Android, Android TV, iOS e Apple TV, enquanto o Steam Video chega lá para metade desse ano. Bom, e agora o assunto é o Facebook, que anunciou uma reorganização bem grande lá na liderança da empresa. Na verdade, a própria operação do Facebook e das plataformas também que eles controlam, né, foi reestruturada, e o que rolou foi o seguinte. Eles contam agora com a divisão de aplicativos, né, que tem o app do Facebook, o WhatsApp, o Instagram e o Messenger também. Essa divisão vai ficar sobre o controle do Chris Cox, que era o diretor de produtos, lá do Facebook mesmo. Já a segunda divisão é das iniciativas experimentais e secundárias, tipo Workplace, Tecnologias Imersivas e Inteligência Artificial. Ela vai ficar agora sob o comando lá do Mike Schraffer, que já era diretor de tecnologia. Por fim, a terceira divisão é de serviços, e nela o executivo Javier Olivan vai comandar as partes de segurança, de anúncios e basicamente todo o resto lá que entrou naquela bagunça toda do escândalo da Cambridge Analytica. Agora, junto dessa reestruturação, o Facebook anunciou que fez uma divisão de blockchain, e essa divisão mora lá na parte de iniciativas experimentais, né, que eu falei que é a segunda divisão que eu tava comentando aqui. Quem vai comandar esse time que tem coisa de 10 pessoas, lá é o David Marcos, que recentemente vinha liderando a parte de Messenger lá do Facebook. Agora, uma coisa que o Facebook não explicou foi o que exatamente essa divisão de blockchain vai fazer, mas eu acho, né, que até certo ponto nem a própria divisão saiba exatamente o que vai rolar por lá por enquanto. E enquanto isso, no Yahoo, que agora se chama Wolf, ontem tentou o anúncio de que eles fizeram lá um aplicativo de troca de mensagens chamado Squirrel. Por enquanto, ele só tá disponível nos Estados Unidos, e ainda assim só funciona na base do convite, mas essencialmente a empresa falou que o Squirrel é voltado pra troca de mensagens em grupos, não só mensagem individual. Agora só resta saber se eles pretendem lançar o Squirrel no resto do mundo também, e se a galera vai voltar a confiar no Yahoo, né, depois que eles vazaram e esconderam o vazamento dos dados de mais da metade da população mundial. Bom, e agora eu vou falar sobre a Microsoft, que atualizou o pessoal em relação à adoção lá do Fluent Design no Windows 10. O Fluent Design, pra quem não se lembra, é a iniciativa atual da Microsoft pra tentar unificar e evoluir a linguagem visual das coisas dela, e agora ela mostrou como tá ficando, né, a coisa mais consistente lá por todo o Windows 10. Resumindo bastante aqui, né, ela achou um jeito mais eficiente de mostrar profundidade, hierarquias visuais também, efeitos de sombras e tudo mais, e tá tudo bem detalhado no link que eu deixei aqui na descrição. E ainda sobre o Windows 10, deixa eu comentar que pintou um beta ontem lá do sistema, com várias novidades bacanas que devem chegar num update maior até o final desse ano. Uma das coisas mais legais é uma espécie de administrador de área de transferência na nuvem, que guarda, né, o histórico lá do que foi copiado no computador. E isso abre caminho, né, por exemplo, pra copiar e colar coisas entre dispositivos, e quem sabe lá na frente também, né, entre o Windows e Android e iOS. Além disso, o explorador de arquivos finalmente ganhou um modo escuro, e o sistema como um todo começou já a adotar umas mudanças, que eu comentei agora há pouquinho, do Fluent Design, que tá um pouco mais consistente. Bom, e agora eu vou falar sobre a Apple, a começar pelo iMessage, que no fim das contas também tá sendo afetado por aquela espécie de mensagem bomba, com caracteres invisíveis que eu comentei dia desses, né, que tava afetando o WhatsApp lá no Android. O que rola é que o pessoal descobriu que dá pra mandar lá uma mensagem gigante, só que feita, na maior parte, por caracteres invisíveis, e a parte que dá pra ver dessa mensagem tem um emoji e um texto pedindo, né, pra tocar nesse emoji. Aí, quando o usuário faz isso, o sistema lá tenta interpretar os caracteres, né, e acaba travando, e parece que esse é um problema que também tá ativo até nesse beta mais recente aí do iOS 11.4, então vamos esperar pra ver se a Apple corrige isso no próximo beta, ou solta o iOS 11.3, ponta alguma coisa pra corrigir isso pontualmente, depois corrigindo o beta também. E ainda sobre a Apple, ela entrou com um pedido lá junto ao governo americano pra poder testar voos com drones além do que é permitido hoje, pelo equivalente lá à NAC, lá no país. O que rolou, na verdade, né, foi que o governo americano abriu essa possibilidade aí das empresas pedirem essa exceção às regras de aviação, e a Apple foi uma das empresas que mandaram esse pedido, né, agora o que ela vai fazer com drones, nem gostei de esperar pra ver, ninguém sabe ainda. Seguindo com as notícias sobre a Apple, deixa eu comentar que o Johnny Ivey deu uma entrevista pra revista Rodink, que é especializada em relógios, e falou, claro, né, sobre o Apple Watch. Ele disse que o projeto do Apple Watch começou em 2012, né, ou seja, um pouco depois da morte do Steve Jobs, e que a decisão da Apple de fazer um relógio foi fruto lá de uma reflexão sobre pra onde que eles queriam caminhar, agora que o Steve Jobs não tava mais por lá. Durante esse papo, que é bem interessante, por sinal, ele falou também sobre tecnologia pessoal, e eu deixei o link aqui na descrição, se você quiser dar uma espiada. Bom, e por último, sobre a Apple, e fechando o episódio de hoje, deixa eu comentar que ela avisou já pras assistências e lojas, né, que os estoques de baterias de iPhones já estão normalizados pra quem estiver pensando em fazer a substituição. O que rola, pra quem não se lembra, é que a Apple tá dando um desconto na troca de baterias de iPhones a partir dos seis, e isso é resultado daquela polêmica, né, do pico de processamento reduzido em aparelhos com a bateria jamais gasta. Aqui no Brasil, essa troca tá custando 150 reais, e parece que agora os estoques estão normalizados depois do caos, que foi esse começo aí do programa de troca das baterias com desconto. É isso aí, galera! O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, e eu volto amanhã de manhã. Falou! Intervista lá pra revista Road Key. Deixa eu ver como é que fala o nome da revista, pra não passar vergonha, né? Deixa eu ver como é que fala o nome da revista, pra não passar vergonha, né? Deixa eu ver como é que fala o nome da revista, né? Deixa eu ver como é que fala o nome da revista, né? E aí, deixa eu ver como é que fala o nome da revista, né?